Vamos falar agora de mais um botãozinho do nosso LibreOffice Writer, mais um vídeo explicando esses botões da barra de ferramentas padrão e agora um outro botão que também mudou de nome em versões anteriores se chamava cortar e na versão 4.4 do LibreOffice Writer se chama recortar, que é essa tesourinha que tu enxerga ali. Qual é a função do botão recortar antes que a gente possa realizar o uso prático dele? O botão recortar da tecla de atalho Ctrl X, ele retira o item selecionado da origem e envia para uma área chamada área de transferência. Então o comando recortar, além de retirar o item selecionado da origem, ele também envia esse item para uma área conhecida como área de transferência, certo? Vamos observar na prática, acompanha comigo. Observa que ali no texto eu selecionei a palavra para, para, tinha curso, para e ali aparecia concurso, então selecionei a palavra para e posicionei o ponteiro do mouse por enquanto sobre o botão recortar. Já percebe que ele mostra não só o nome do botão recortar, mas também sua tecla de atalho indicada, que é o Ctrl mais X, lá do teclado Ctrl mais X é o comando recortar. O que acontece com essa palavra para, se agora eu clicar aí no comando recortar, vamos observar, vou clicar agora, percebe que desapareceu a palavra para. Isso porque o comando recortar retirou a palavra para que estava selecionada da origem, mas enviou para uma área chamada área de transferência. E observa uma coisa, agora como a palavra para está lá na área de transferência, eu posso usar o comando colar da barra de ferramentas padrão, tecla de atalho Ctrl mais V, para colar o conteúdo que está lá na área de transferência, aqui na posição do cursor. Então se agora o usuário clicar nessa prancheta com uma folhinha que está apontada ali pelo ponteiro do mouse, observa ali apontada pelo ponteiro do mouse, esse é o comando colar, deixa eu até te mostrar o nome, se eu clicar agora nesse comando colar, ele colou a palavra para de volta. Isso porque o comando colar, como tu observa, da tecla de atalho Ctrl mais V, cola o conteúdo que está lá na área de transferência na posição do cursor, porque essa é a função do comando colar, colar o conteúdo que está na área de transferência na posição do cursor. Então quando eu apliquei o comando colar, ele colou a palavra para, que tinha sido enviada para a área de transferência através do comando recortar. Então existe uma dobradinha a ser entendida, o comando recortar retira o item selecionado da origem e envia para a área de transferência. E o comando colar cola o conteúdo lá da área de transferência na posição do cursor. Professor, que outra forma eu posso usar esses comandos? Bem, a gente poderia usar esses comandos através do menu editar. Colar, observa ali aparecendo para mim o menu editar, e nesse menu editar nós vamos encontrar as opções colar, observa comigo, está aí o colar da tecla de atalho Ctrl mais V, e também temos a opção colar especial, além do próprio recortar, que eu expliquei ali o Ctrl mais X. Então além do recortar, do copiar e do colar, temos também a opção colar especial. Por que eu escolheria, em vez de colar Ctrl V, escolheria o colar especial Ctrl Shift mais V? Bem, quando tu clica no colar, ele cola o conteúdo da área de transferência na posição do cursor, certo? Mas quando tu escolhe o comando colar especial, e eu vou fazer isso agora, ele exibe uma caixa de diálogo chamada colar especial, e aí o usuário pode escolher que tipo de colagem ele deseja. Eu posso escolher colar o texto como um texto normal do LibreOffice Writer, como um texto formatado, até como HTML, como texto sem formatação, ou até um vínculo disto com outro objeto. Então o colar cola o que está na área de transferência na posição do cursor no padrão. Se ele indicar que é possível colar especial, sim, entra no menu editar, e escolhe lá colar especial da tecla de atalho, como eu disse, Ctrl Shift mais V. Então Ctrl V é colar, e o colar especial é o Ctrl Shift mais V. Lembrando que eu usei aqui a explicação do comando recortar, certo? É isso. Na próxima aula a gente continua com mais vídeos explicativos dos botões do LibreOffice Writer 4.4, esse editor de textos. Se gostou do vídeo, claro, marca gostei aí, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho